Olá meus amados, hoje é dia 27 de dezembro, salve Maria, valei nos gloriosos São José. É uma alegria estar com você aqui, rezando mais uma vez a novena dos três meses com São José e colocando aos pés deste glorioso santo os nossos pedidos de oração, as graças que tanto necessitamos alcançar. Rezemos com fé. Iniciemos o dia 27 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2,19 Alguns dias depois, enquanto eu buscava comida e bebida para nós, comecei a meditar e a me perguntar sobre todos esses acontecimentos. Então, fiz uma cronologia rápida e por mais que eu tentasse entender os acontecimentos, sentia-me muito perdido. Entretanto, por um lado, tinha minha fé, que me guiava, mas por outro lado, não tinha sequer argumentos lógicos que me revelassem todos os mistérios. Como já revelei, estava nas mãos de Deus e era Ele quem me conduzia, mas os pensamentos em minha cabeça não se harmonizavam. Foi um tempo de graça, no qual tinha plena consciência desta verdade e talvez, naquele momento, apenas esta convicção me bastasse. A presença dos pastores, dos anjos e dos reis acabou despertando em mim uma questão existencial. Eu não me perguntava mais quem eu era. Minha pergunta era apenas, quem é Ele? Quem é Jesus? Todas essas questões eu guardei por muitos anos, mas, mesmo em meio às minhas dúvidas, já tinha provas suficientes de que algo maravilhoso aconteceria sobre a face da Terra. Reflexão Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta influenciará sua vida de forma significativa. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas da tua família. As pessoas que são presentes preciosos para você. Consagre a sua família para São José. E os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta deste canal, se você gostou deste conteúdo e deste vídeo, deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser recomendado pelo YouTube. Compartilhe para que outras pessoas conheçam esta belíssima oração. E se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos